Desce pela avenida, a lua nua Divagando à sorte, dormita nas ruas Faz-se de esquecida, a minha tuba Deixando um rastro, que nos apazigua Entra pela vitrina, surrealista Faz malabarismo, a ilusionista Que nos devora Já se sente o frio Está na hora de vir-nos embora Sempre ser que odeias, mas que gostas de amar Como um barco perdido, à deriva no mar A vida que levas de novo, outra vez Um mundo que gira, sempre a teus pés Sou a palavra amiga, que gostas de ouvir A sombra esquecida, que te deu partir Uma noite vadia, que queres conhecer Sou mais um dos homens que te nega e dá prazer Sou a voz da tua alma, que te vais levitar O átrio da escada, para tu te sentares São as cartas rasgadas, que tu não és A tua verdade, mostrando quem és Sou um ser que odeias, mas que gostas de amar Um barco perdido, à deriva no mar A vida que levas de novo, outra vez Um mundo que gira, sempre a teus pés Sou a palavra amiga, que gostas de ouvir A sombra esquecida, que te deu partir A noite vadia, que queres conhecer Sou mais um dos homens que te nega e dá prazer A voz da tua alma, que te faz levitar O átrio da escada, para tu te sentares São as cartas rasgadas, que tu não és Tua verdade, mostrando quem és O resto de tudo O resto de tudo Que possa existir Mostrando quem és O resto de tudo Vida em cámara lenta Oito a oitenta Sinto que vou Imergir Já sei de cor Todas as canções de amor Para a conquista Para a partir Vês que tenho o céu Não me deixes mal Não me deixes mal Não me deixes mal No livro que eu não li No filme que eu não vi Não falta o perdão E entrei Notícia do jornal Um quadro minimal Sou Vida à média res Levanta os pés Levanta os pés Não vás em futeuões A cruzar Do intervalo E é quando eu falo Para não me incomodar Diz que tenho um sal Não me deixes mal Não me deixes No livro que eu não li No filme que eu não vi A foto onde eu tenho Não vou sentar No tecido jornal